Negócio fechado, Flamengo está acertando compra de jogador. Clube recusou uma proposta do West Ham por Gabigol. Atacante já se reapresentou visando a temporada pelo Flamengo e a Copa do Mundo no fim do ano. Volante que atua no futebol francês foi oferecido. E mais, preparador físico, amigo de jogador e sem experiência em clubes é demitido do Flamengo. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal, Rafa Flamengo, cola, 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 cola esse dedo no like. Ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito aqui embaixo, tem um botão vermelho. Repara se você está inscrito, se não tiver, dá aquela moral, ativa o sininho para receber todas as notificações. Rafa Flamengo 81, nossa gente, vem com a gente, assiste até o final, porque Mauro Santana está aqui mais uma vez para a participação brilhante, falando dos principais assuntos do rubro negro mais querido do Brasil e do mundo. E aí, Mauro? É, o mercado da bola chegando com tudo também no Flamengo. Demorou, mas a diretoria começa a se movimentar. E lógico, também, os tubarões de olho no elenco qualificado rubro negro. Essa questão ainda vai dar pano para a manga. Não terminou aí essa questão envolvendo o West Ham da Inglaterra, não. É verdade, Mauro, e a gente até falava no nosso vídeo ontem, né, dessa proposta do West Ham, a proposta de empréstimo, o clube inglês queria tirar o Gabigol por empréstimo de 18 meses com uma compensação financeira. Compensação financeira essa de 6 milhões de euros, 32 milhões de reais. Ô Mauro, o West Ham queria o Gabigol por um ano e meio, dando 32 milhões de reais. Tá de brincadeira, né, Mauro? Isso não paga nem a chuteira esquerda do Gabigol. Tá de brincadeira, cara. Olha aqui, o Flamengo não aceita emprestar a Gabigol. Um dos principais, se não o principal atacante do futebol brasileiro, Gabigol focado aí, já se antecipou. Ele já retornou, né? A reapresentação do elenco principal é dia 10 de janeiro. O Gabigol começou hoje, a trajetória 2022, já visando. A temporada pelo Flamengo, com o treinador novo, toda a comissão técnica do Paulo Souza e também visando a Copa do Mundo, que vai acontecer em novembro, hein, Mauro? É verdade. No Brasil, teoricamente, ele terá maiores oportunidades. Lógico, futebol inglês, ele chegando no futebol inglês e arrebentando, mas pode acontecer de, mais uma vez, ele retornar à Europa e não rodar. A verdade é a seguinte, né? O futebol europeu ainda acredita que isso aqui é um feudo, né? É uma colônia da Europa, que os caras vão chegar com duas paçoquitas e uma bananada e vão levar jogador de qualidade. E outra, né? O Flamengo, com 6 milhões de euros, nem de longe vai conseguir contratar um outro atacante com 50% da qualidade do Gabigol. É verdade. O Pedro, por exemplo, está custando ao Flamengo, que ainda está pagando parceladamente seus direitos, 14 milhões de euros. Pois é. E ele está de olho também nas convocações. A primeira do ano vai ser dia 27 de janeiro contra o Equador e no dia 1º de fevereiro contra o Paraguai. E aí o técnico Tite quer que os jogadores já comecem a temporada voando. E o Gabigol abriu mão aí desse finzinho de férias, se antecipou, né? E já está treinando junto com os garotos. Você falou aí de 6 milhões de euros? Para você ter uma ideia, o Flamengo está acertando a compra de Thiago Maia. 50%. 4 milhões de euros. Olha a diferença. Por quê? A negociação já está muito avançada com o Lili, a informação do jornal Dia, jornalista Vene Casagrande, e o acordo entre as partes ficou decidido o seguinte. 4 milhões de euros parcelados. Daí 25 milhões e 600 mil reais por 50% dos direitos econômicos do Thiago Maia, parcelados em 4 anos. Ou seja, é muito bom para o Flamengo, né, Mauro? Vale ressaltar que a opção de compra do Thiago Maia era de 6 milhões e meio de euros. E o Flamengo conseguiu convencer o Lili a liberar os 50% do Thiago Maia por 4 milhões de euros. Olha aqui. O Lili não dificultou o empréstimo do Thiago Maia ao Flamengo. O Lili pagou 100% do salário do Thiago Maia enquanto ele esteve no departamento médico. E foram longos meses, né, Mauro? Foram sete meses. Sete meses. O Lili pagou o salário do Thiago Maia. O Lili aceitou prorrogar o empréstimo do Thiago Maia, que era até o fim do ano passado. E o Lili aceitou diminuir o valor de 6 milhões e meio de euros para 4 milhões de euros, Mauro. Mas aí dois fatores também acabaram facilitando essa negociação. O primeiro, o contrato do Thiago Maia com o Lili termina em junho de 2023. Ou seja, né, em um ano e meio o jogador ficaria livre no mercado, né? Um ano depois do fim do período do empréstimo, o que poderia dificultar o Lili conseguir um outro interessado para pagar esses mesmos 6 milhões e meio. Seria muito difícil, né? O mais provável é que qualquer clube esperasse os últimos seis meses de contrato para fazer um pré-contrato com o atleta sem precisar pagar nenhum tipo de indenização. E a segunda questão, a vontade do próprio jogador. É, muito Flamengo. O Thiago Maia sempre deixou claro, desde que ele chegou ao Rubro Negro, de que ele veio para ficar, de que ele não gostaria de retornar. Inclusive com um afinco demonstrado durante o período de recuperação, ele também deixou isso muito bem claro. E a vontade do jogador também acaba prevalecendo. E para o Lili, não interessa se vai receber isso parcelado. O Thiago Maia que vai assinar um contrato até o final, se não me engano, de 2025, né? Dezembro de 2025, serão quatro temporadas. Mas, lógico, que o importante é dinheiro no bolso. E o Flamengo deixou aquela imagem de caloteiro quanto mais, né? De um passado não muito distante. E hoje o Flamengo é um bom pagador. E justamente por conta disso, não existe problema nenhum nesse sentido. O Flamengo parece até um clube europeu negociando jogador, né? Tipo Manchester United, Manchester City, PSG, El Madri, enfim. O Flamengo está no mercado europeu aí contratando. E por falar em volante e também Europa, o Otávio, né, do Bordô, que já trabalhou com o Paulo Souza, foi oferecido ao Flamengo. O Flamengo tem até outra semana aí para responder. O Paulo Souza já sabe do interesse do Otávio em voltar a trabalhar com o treinador português aos 27 anos de idade. O Otávio tem contrato com o Bordô até junho de 2022. Ô Mauro, eu lembro muito do Otávio no Atlético Paranaense. Jogou muita bola esse volante. Sim, ele que foi revelado pelo CRB de Alagoas e logo nas suas primeiras temporadas já teve essa oportunidade de ir para o Atlético Paranaense. Um atleta excelente na volância, tanto que foi eleito melhor da posição no Brasileirão de 2017, que suscitou ao interesse do Bordô, que pagou a multa recisória para que ele ingressasse para o futebol francês. De lá para cá, ele também tem feito uma carreira sólida pelo Bordô e é um homem de confiança do Paulo Souza. Para se ter uma ideia, ele é bastante versátil, inclusive. E chegou a ser utilizado como ponta direita do Paulo Souza. Qualquer semelhança com o Gerson pela mão do Jorge Jesus seria mera coincidência. E ele próprio, pelo menos as informações que eu pude obter, o Otávio, em conversa com o Paulo Souza, ele deixou muito bem claro que quer voltar a trabalhar com ele. E como ele já está nos últimos seis meses de contrato, isso vai facilitar a transferência, porque a multa recisória, que era de 7 milhões de euros, cai para apenas 2 milhões de euros. Isso é multa recisória. Se alguém chega lá com um milhãozinho, acho que tem jogo, hein? Leva, hein? É que xinxa. Olha aqui, Mauro, para a gente encerrar, a reformulação continua no departamento de futebol, né? E também na comissão técnica e no departamento médico. O preparador físico Rafael Winnick não está nos planos do clube e será demitido. Rafael Winnick, para quem não lembra, é um preparador físico particular de alguns atletas, né? Diego Ribas, Rodrigo Caio, entre outros. Era o personal dos caras. Era, era o personal. Ele não tinha experiência em clubes de futebol, foi contratado a pedido de alguns jogadores e agora está demitido, porque o Paulo Souza está trazendo aí dois preparadores físicos e o Rafael Winnick não vai continuar no Flamengo. Ele que está passando férias com o Diego Ribas, Mauro. Sim, personal do Diego, grande amigo, inclusive. Para você ter uma ideia, ele é tão íntimo da família que várias fotos do Diego com a esposa, o Rafael Winnick aparece como terceiro elemento, para que vocês tenham uma ideia. Então, eu acredito, inclusive, que mesmo demitido do Flamengo, ele vai continuar fazendo esse trabalho, em particular, com alguns dos jogadores do elenco, mas, lamentavelmente, a sua passagem não foi bem sucedida pelo Rubro Negro. Ele que chegou indicado pelos próprios jogadores, mas existem queixas internas de que ele teria sido responsável por várias lesões adquiridas pelos atletas durante os treinamentos. Eu só queria fazer um pedido aqui ao Flamengo e até um comunicado importante. O Flamengo está demitindo vários profissionais, está fazendo lá a reformulação, está certo. Agora, o Paulo Souza está chegando com sete profissionais, dois preparadores físicos, dois auxiliares do técnico Paulo Souza, um analista, um preparador de goleiro. O Flamengo tem que contratar profissionais à altura, capacitados da grandeza do clube de regatas do Flamengo, para a comissão técnica permanente. Porque o Paulo Souza chega aqui, ganha tudo, que é a nossa vontade, e depois volta para a Europa, o Flamengo fica sem ninguém. O Flamengo fica cego. A gente já viu esse filme. Como ficou quando o Jorge Jesus foi embora. Então, olha lá, hein? Vamos contratar profissionais capacitados para não ficar na dependência da comissão do Paulo Souza. O clube da grandeza do Flamengo tem que ter profissionais capacitados e aprendendo também com a filosofia europeia de futebol. O Paulo Souza, que vai chegar aqui com a sua comissão, são profissionais experientes, que já trabalharam em Liverpool, Barcelona e vários clubes. E o Flamengo tem que ter a sua comissão técnica permanente. Agora, não indicação de jogador, profissional sem experiência em clube, tem que ser profissional capacitado. Tem que acabar com esse negócio de QI, né? Do que indica. Eu acho que o Flamengo, da mesma forma que pôde prospectar o novo técnico e sua equipe, pode fazer o mesmo com a equipe e com a comissão permanente. Por exemplo, o Flamengo, para mim, fez uma excelente contratação na temporada passada com o Fábio Matias, técnico do time sub-20 do Flamengo, que já vinha fazendo um trabalho muito destacado no esporte clube internacional. Eu acho que o Flamengo deve fazer essa captação. Outra coisa que o Flamengo precisa fazer, né? O Flamengo precisa pagar melhor os seus profissionais. Porque senão, só a rebarba vai querer trabalhar no Flamengo. Os grandes profissionais vão preferir os outros clubes. É verdade. E o Mauro falou do Fábio Matias, o Flamengo que estreia amanhã, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, 21h45, né? E o Fábio Matias é o atual campeão. É o atual campeão. Ele estreia com o Flamengo aí, contra o Forte do Espírito Santo. Amanhã, com a transmissão do Sport TV, 21h45. Grande abraço, Mauro Santana. Saudações, rubro-negras. Isso aqui é Flamengo!